Carro Mendes, agora aqui na Localiza Seminovos, que tem pra você o seminovo mais novo do Brasil. Hoje a loja está aberta até as 4 da tarde. Aqui você troca de carro e leva o seu seminovo, com cheirinho de novo e IPVA na faixa. É a Localiza Seminovos. Olha só a primeira oferta. É até pra você, aqui na Localiza Seminovos, este Ford KSI 1.0, este é o 2018, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900. Agora, olha só este Sander Express 1, este é o ponto zero completo 2018, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900. Ligue agora pro telefone que tá na tela, 0800-202.000. Gostou da oferta? Faça sua reserva agora. Agora, hoje a loja está aberta até as 4 da tarde. Mais uma super oferta, Voyage Trendline. Este 1.6 é completo 2017, por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. Agora, olha só este Onix Joy, é um completo 1.0 2018, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900. Ligue agora pro telefone que tá na tela, 0800-202.000. Você vai fazer a reserva agora. Aqui o carro vai com o IPVA na faixa. Mais uma super oferta. Figa, tio, no drive. Este é 1.0 2018, por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Vale a pena. Vem pra Localiza Seminovos. Hoje a loja está aberta até as 4 da tarde, pra fechar as ofertas. Nós preparamos pra você este Nissan New March S, é 1.0 2017, por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Então vem pra cá, vem pra Localiza Seminovos, porque aqui na Localiza Seminovos, que hoje está de portas abertas, as ofertas estão incríveis, esperando por você. Localiza Seminovos, que hoje está de portas abertas, as ofertas, 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 as of